Então, deixa eu ver qual que eu vou assistir agora Tá todo mundo dormindo, por isso que eu tô falando um pouco baixo Até então, por favor Ah, eu vou assistir uma chita Bora ver Bittes, bittes, bittes 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 No more doing this song Japão E assim ficou pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau.